Língua VED, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos a nosso vídeo do nível B1, a voz passiva. Nosso objetivo é conhecer qual é a voz passiva da língua portuguesa, e como se usa, e quando se usa. Vamos lá então. Bem, se existe a voz passiva, é porque também existe a voz ativa. E para podermos entender a voz passiva, temos que entender primeiro a voz ativa. Mas vamos ver que realmente é muito simples. Olhemos então. Voz ativa é aquela na qual o sujeito é o agente da ação verbal, ou seja, é ele quem a pratica. Por exemplo, o repórter leu a notícia. O sujeito, neste caso, é o repórter. E vamos identificar a ação do verbo. Leu, verbo ler. Essa é a ação do verbo. Então, quem pratica a ação do verbo? Que neste caso é ler no preto perfeito do indicativo. Leu. Quem pratica a ação do verbo? Quem leu? Ah, mas quem leu foi o repórter. Então, a frase o repórter leu a notícia se encontra na voz ativa. Conhecendo então qual é a voz ativa, vamos lá então para a voz passiva. Descrevamos-la então. A voz passiva ocorre quando o sujeito torna-se paciente. Isto é, ele sofre a ação expressa pelo fato verbal. Vamos ver o que é isso. Para efeitos de aprendizagem, vamos pegar a frase anterior que estava na voz ativa. E vamos torná-la voz passiva. Atenção então. A frase o repórter leu a notícia. A voz passiva seria a notícia foi lida. Atenção então. Como se formou o sujeito a notícia? E de acordo com a descrição da voz passiva, diz que ocorre quando o sujeito, neste caso a notícia, torna-se paciente. Ou seja, que o sujeito sofre a ação expressa pelo fato verbal. Neste caso, qual é a ação expressa pelo fato verbal? A ação é que foi lida. Foi leída. Essa aí é a ação expressa pelo fato verbal. Quem sofre, então, a ação do verbo nesta frase? Quem sofre é a notícia. Portanto, se converte ou se transforma ou estamos falando em voz passiva. Voz ativa. O repórter leu a notícia. Voz passiva. A notícia foi lida. Tá legal, então? Vamos nos exercitar pegando frases que estão na voz ativa. Vamos torná-las em voz passiva. Tá bom? Primeiro exemplo. Reinaldo comprou um carrozerinho. Reinaldo comprou um carrozerinho. Quatro quilômetros. Reinaldo comprou um carrozerinho. Vamos lá, então. Sujeito. Identificado como o carro, né? Esse é o sujeito. Verbo. Verbo. Comprar. Neste caso, no pretérito. Comprou. Tá? Tá? Então, identificados o sujeito e o verbo, sabemos que essa frase está em quê? Em voz ativa. Vamos torná-la em voz passiva, então. Voz passiva. Pegamos o sujeito. Neste caso aqui é o carro. E esse sujeito é quem sofre a ação. A ação, então, que é comprar, seria foi comprado. O carro foi comprado. Observem, então. A ação do verbo foi comprado. Quem foi comprado? Ah, foi comprado o carro. Aí temos, então, a voz passiva. O carro foi comprado. Por quem? Por Reinaldo. Já não importa, não importa se tiver ou não um complemento. O importante aqui é que a voz passiva se formou com o carro e com o verbo foi comprado. O carro foi comprado. Tudo bem, mais um exemplo. Paula leva o cachorro ao parque. Paula, eu, ele, perro ao parque. Paula leva o cachorro ao parque. Identifiquemos, então, o sujeito e a ação verbal, ou o verbo. Sujeito, cachorro, e verbo leva, do verbo levar. Recente do indicativo para Paula. Paula leva. Paula leva. Tudo bem, identificado, então, o sujeito e o verbo. Vamos, então, tornar a frase ativa em voz passiva. Vamos lá, então. Seria sujeito, o cachorro. E o sujeito deve sofrer a ação do verbo. Então, nesse caso, o cachorro é levado. O perro é levado. Atenção. A ação do verbo, a ação do verbo, é levado, é levado. Quem é levado? O cachorro. Então, estamos falando na voz passiva. Voz ativa. Paula leva o cachorro ao parque. Voz passiva. O cachorro é levado. Vamos ver mais um exemplo. O mensageiro traz a carta. O mensageiro traz a carta. Dá para você identificar, então, o sujeito e a ação verbal? Pois é, né? O sujeito seria, então, a carta. Muito bem. E a ação verbal traz do verbo trazer. O mensageiro traz a carta. Vamos tornar essa frase na voz passiva. Vamos lá, então. O sujeito, a carta. E o sujeito sofre a ação do verbo. Neste caso, a carta, então. O que acontece com a carta? A carta é trazida. É trazida. A carta é extraída. A carta é trazida. Voz passiva, então. E voz ativa. O mensageiro traz a carta. Tudo bem? Aí estão os exemplos de como se forma ou qual é a voz passiva. Mas como se forma, realmente? Vamos ver, então. Observe na tabela. Primeiro, como se forma a voz passiva? Sujeito. Neste caso, vamos pegar qualquer sujeito. O banco. A primeira parte seria o sujeito. Logo aí, vem o verbo ser. Neste caso, o banco. O banco o quê? O banco é. Verbo ser. Atenção, esse verbo ser deve concordar com o sujeito. Quer dizer, se o sujeito está em plural, então o verbo ser também deve coincidir com esses sujeitos. Nos casos de os bancos, seriam os bancos são. O banco é ou os bancos são. Muito bem. E por último, vem o verbo principal. Em participio. Neste caso, vamos usar o verbo fechar. Em participio, seria fechados. Os bancos são fechados. Aí temos, então, como se forma a voz passiva. Está ótimo, gente. Nosso objetivo era conhecer como se forma a voz passiva da língua portuguesa e, com alguns exemplos, aprender ao sala. Se você já sabe, como o sala, então, atingiu o objetivo. Parabéns para todos vocês. Língua vítima. Uma porta aberta ao mundo. Língua vítima. Língua vítima. Língua vítima. Língua vítima. Língua vítima.